Só o som, o som das águas, o som das águas, os pombinhos olhando, como é bom Deus, tu és maravilhoso, te amo, Deus, te amo, te amo, meu querido, meu amado, maravilhoso Deus, seja bendito santo, louvo teu nome, te exalto, olha Deus, sou rica, sou uma mulher riquíssima, riquíssima, sentei esse Deus tão lindo que cuida do detalhe de mim e dos meus amigos, da minha casa, da minha família, ó glória a Deus, na simplicidade do meu lar, sou feliz, muito feliz. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, teu braço me conduz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. E aí, sou do Jesus, Jesus é meu. Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tanta coisa linda e simples que me cercam, que me faz feliz, lá do centro, olha lá pra esse verde, verde que te quero ver, e essa planta ela tem um barulho todo especial, essa planta foi o Senhor que me deu, eu não plantei, ela nasceu pra mim, e eu porque vê ela, não sei que planta é, mas ela tem um barulho, ela faz um barulho muito especial, a planta não, não, ela não está seca, mas ela tem um barulho, um papalhar nas folhas, e eu não sei, não sei que planta é essa, só sei que é linda, 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 amo. Linda, olha só o som, não sei, ela é bem, bem durinha a folha dela, é diferente de tudo que eu já vi, tudo que eu já vi, não sei que planta é, ainda vou tentar descobrir, sei que ela é muito, assim, muito especial, parece artificial, a folha dela é sempre majestosa, ereta, sempre está de pé, ela nunca, ela nunca reia, sempre ela está assim, levantada, um astral muito bom, acho que essa planta deveria se chamar Judite, será, será, Judite, olha só, olha o barulhinho, faz pena, mas eu vou, olha, olha, ela está verde, mas quando é amassada, olha o barulho, olha só, que planta será essa, hein, é um mistério, né, da natureza, glória a Deus, não, não sei o nome, só sei que está aqui, bonita, viçosa, mas aqui também tem um, um amigo meu aqui, que se chama Jambo, esse daqui é um pé de Jambo, ele já está bem, as folhas, olha, esse aqui é um pé de Jambo, viu gente, esse pé de Jambo, é uma história, depois eu conto, bom dia, bom dia, cheio da glória de Deus, vamos escutar mais um pouquinho do barulho das águas, botejando, botejando, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui a câmera aqui dentro, olha que coisa mais linda, não é linda, gente, olha só, olha só, que barulho gostoso, dá até vontade de tomar um, vem logo cedo, cinco e meia da manhã, que delícia, amo a natureza, amo Deus, amo vocês, meus amigos, minha família, meus colegas de trabalho, minha comunidade, amo, 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 ame mais, abraça mais, cuide mais, é muito lindo, o amor de Deus, o amor de Deus é lindo, na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas depois tem um sabor de mel, depois tem sabor de mel, depois de uma luta vem a vitória, só esperar, é só ter paciência, eu tô esperando no Senhor, pra poder cantar aquele louvor, a vitória chegou, a vitória chegou, 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 tome posse da vitória, a vitória chegou, eu creio, tô esperando no meu Deus, e tudo pode, que é o Celso, lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, eu gosto de dançar, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, I love you, Jesus, beijo, meu Jesus, amado, querido, te amo, te amo, te amo, Deus.